Estamos de volta com o programa da comunidade, a gente já começa com a ronda policial do programa, você que tem doutorado fica ligado no nosso Destaques de Polícia agora. Quatro homens foram presos durante uma tentativa de assalto a uma loja na zona leste da capital e durante a ação um dos suspeitos foi baleado. É Destaque de Polícia, agora aqui na tela. Na delegacia, seu Raimundo ainda estava assustado. Ele foi o primeiro a ser abordado pelos bandidos, que foram violentos. Ferido, ele contou como os suspeitos entraram na loja. Eram vários, né? Doze renderam a gente, né? Amarraram a gente e... Difícil falar, cara. Foi uma pessoa que passava próximo aqui no local que chamou a Polícia Militar. Os dois suspeitos que estavam estacionados aqui saíram do veículo e tentaram fugir a pé nesse sentido, mas logo foram detidos pela Polícia Militar. Foi então que os policiais saíram de lá e tentaram entrar aqui na loja, mas foram recebidos a tiros pelos bandidos. Um dos suspeitos chegou a fazer um gerente de refém, mas depois de negociações, todos foram presos. Um dos infratores desceu mantendo um dos funcionários reféns com uma pistola 9mm na cabeça. Então foi feita a negociação breve ali com o infrator. Ele decidiu se render, largou a arma e foi preso pela equipe. O funcionário foi libertado. Lailson Costa Braga, de 36 anos, foi baleado no braço direito e levado ao Hospital Platão Araújo. Já André Godinho da Silva, Otaviano Caetano Soares, os dois de 24 anos, e Marcos Felipe Tadeu, de 28, foram presos e apresentados pela polícia. Com eles, foram apreendidas as armas do crime, uma pistola calibre .38 e outra 9mm, além de celulares das vítimas e braçadeiras que foram usadas para amarrar os funcionários. Eles vão responder por roubo e porte ilegal de arma de fogo. O grupo deve ser levado à cadeia pública na manhã desta segunda-feira. Agora eu fico me perguntando aqui, né, pra que tanta violência? Olha o coitado do gerente como é que ficou. Já estava entregue, olha só o ferimento, que foi coronhada. Pega o revólver e acerta a cabeça do cidadão, do pai de família, que está trabalhando honestamente, que está ganhando o seu pão, está todos os dias lá, chega cedo, acorda cedo, vai trabalhar, cumpre o seu compromisso bom empregado e é agredido por quem escolhe a violência, quem escolhe a boa vida. Porque, minha gente, se qualquer um desses quatro que foram presos aqui tivesse escolhido acordar às 5 horas da manhã, ir trabalhar, se comprometer no trabalho, parar com briguinha, com besteira, com disse-me-disse, sair do trabalho depois às 6 horas da tarde e ir para uma escola, para um estudo, é sacrificoso? É. É luta diária? É luta diária. Mas é assim que é a vida. Não adianta você querer maciota, não adianta você querer que as coisas caiam no seu colo, porque não vão cair. Não adianta. Até hoje, todo mundo que está aqui nessa redação do programa da comunidade, acorda às 5, 5 e pouco, 6 horas da manhã para trabalhar. Todo mundo, independente de estar doente ou não, corre para o trabalho para poder cumprir a sua obrigação e o seu ofício. Aí os caboclo querem escolher ter boa vida, não quer ter responsabilidade, não quer estudar, não quer trabalhar em nada, diz que não quer receber ordem, mas também não sabe trabalhar para dar ordem em ninguém. Vira, infelizmente, resolve escolher o mundo do crime e aí vai agredir um cidadão de bem que tem família, tem filhos, com toda certeza deve ter e fica emocionado ao narrar toda essa violência. Porque sabe que a vida dele escapou por um triz, sabe disso. Mas graças a Deus que todos estão vivos, todos, tanto o cidadão, o homem de bem, quanto esses indivíduos que estão aqui cometendo o crime. Porque eles precisam pagar o que eles fazem para a sociedade, eles têm que ser presos e cumprir pena. Porque eu acho que não tem coisa pior nessa vida do que ter a sua liberdade cerceada, ter a sua liberdade privada. É isso que acontece, é desse jeito que acontece, vocês que estão aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Tem jeito de sair dessa vida? Tem! É só escolher uma vida diferente. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Essa vida de criminalidade, cometer crime, não começou agora não. Eu listei aí, são todos marmãs já velhos, como a gente está vendo, mas começaram cedo. Infelizmente, infelizmente, o destaque de polícia que a gente vai trazer para você agora é o destaque de um adolescente de 17 anos. Reincidente! Que acabou atirando, sem querer, na namorada de 13 anos. É destaque de polícia aqui na tela do programa da comunidade com o Fred Rocha. Fred! Esse caso aconteceu durante a madrugada. Segundo o adolescente envolvido no caso, o tiro foi acidental. E teria acontecido quando a namorada dele pediu para ver a arma. E quando ele estava manuseando-a, a arma então disparou. Essa informação foi confirmada por ele em depoimento e pela família da própria vítima. Como disse a delegada Elisabeth de Paula, aqui da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. As informações que nós temos até o presente momento é que o tiro teria sido acidental. Até por informações do próprio autor e da mãe da vítima, que se encontra ainda internada no hospital Danilo Correia. Segundo a mãe e segundo o próprio autor, ele estava manuseando uma espingarda calibre 20, quando acidentalmente deu um tiro na perna da sua companheira de 13 anos. Agora o detalhe é que o adolescente de 17 anos, que está apreendido aqui na DEAI, e a jovem de 13 anos, eles não eram apenas namorados. Eles viviam juntos mesmo, com o consentimento das duas famílias. E essa situação, inclusive, teria acontecido por volta de uma hora da manhã. Assim que esse caso aconteceu, a jovem foi encaminhada para o SPA Danilo Correia, que fica na Cidade Nova, na Zona Norte. Assim que chegaram até o local, que esse caso foi relatado, O jovem foi apreendido pelos policiais da 12ª SICOM, onde o caso foi registrado. A delegada aqui da DEAI chegou a questioná-lo sobre a existência desta arma. Ele disse que a conseguiu com o padrasto dele, quando chegou a morar em um sítio localizado no Rio Preto da Eva. Inclusive, disse também que iria usar esta arma, esta espingarda calibre 20, para cometer roubos. Ele, que já é conhecido por cometer este tipo de roubo, inclusive, tem passagem aqui na delegacia especializada em apuração de atos infracionais por furto. Agora, ele está apreendido aqui e o promotor do Ministério Público vai decidir pela internação ou não dele. Caso seja internado, ele vai ficar durante um tempo e vai cumprir medidas sócio-educativas. Caso não se opte pela internação dele, ele vai ser posto em liberdade. O estado de saúde da jovem, que foi vítima desta suposta bala acidental, é estável. Fred Rocha, para o agora. Obrigada, Fred Rocha. Minha gente, aí eu falo com vocês que estão aí do outro lado, que todas as vezes que eu digo aqui, que uma pessoa que comete crime não tem que ser morta a tiro, nem a paulada, nem a chute, nem a pedrada, nem nada disso. 13 anos é a idade da companheira desse menor. 13 anos! Essa menina, que é uma adolescente, convive com um homem, quase homem, né? Porque ele ainda é adolescente também. Com um jovem, que já tem passagem pela polícia. A família está de acordo, a menina mora com ele e é companheira dele, ou seja, um namoro que nem é escondido. A família saiu na defesa do melhor, a família dela saiu na defesa dele, dizendo que foi, sim, acidental. E aí eu digo, o que essa menina de 13 anos vai aprender com esse homem? O que essa menina de 13 anos vai aprender com esse jovem de quase 18, que já tem passagem pela polícia, pela delegacia de menor infrator, por furtos e estava armado para cometer outro furto? E aí que adulto essa mulher vai, essa menina vai virar? Que tipo de mulher essa menina vira? Aí é muito fácil a sociedade chegar e condenar, querer chutar, querer bater, querer brigar, esganar a mulher lá na hora. Mas olha só que é o momento em que uma adolescente, que é a fase que ela passa pela puberdade, é a fase que ela tem dúvidas, é a fase que ela não sabe o que ela quer da vida, é nessa fase que o pai e a mãe têm que estar ali do lado dela para educá-la, para desviá-la dos caminhos tortos, dos caminhos errados, para mostrar para ela que um caminho digno é um caminho onde ela trabalha, onde ela estuda. Namorar aos 13 anos? Isso estava fora de cogitação na minha época. Mamãe ia me buscar lá na Míconos, como eu já disse várias vezes brincando, mas é mais pura verdade, ela ia me buscar quando aos 13 anos eu quis ir para a matinê lá da Míconos. E foi me buscar me fazendo passar vergonha, que era justamente para ninguém mais querer andar comigo, porque quem andasse comigo passava vergonha com ela também. 13 anos! Aí, aí tem pai que esquece que já teve 13 anos e sabe que um menino aos 13 anos está lá querendo a menina, está lá atrás da menina. E tem pai que diz, meu filho é garanhão, tem 13 anos e já está querendo pegar a menina e tal. Gente, está errado isso! Está errado! Não existe uma situação de você colocar a sua filha de 13 anos com um rapaz de 17, que já tem uma série de problemas e achar que está certo. Ah, faça-me o favor! Com essa a gente vai fazer aquele intervalo para a propaganda eleitoral gratuita, são 12 horas, 12h10 e a gente se vê. Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, daqui a pouco a gente vai fazer aquele intervalo para a propaganda eleitoral gratuita.